Muito boa tarde, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar esse meu bate-papo com vocês perguntando o que vão pensar de mim, mas o que vão pensar de vocês também. Eu quero fazer um pedido especial. Faça uma lista, por favor, de pessoas que você acredita que na última semana pararam um pouquinho a sua vida corrida, autocentrada, cheia de compromissos, para levar o pensamento até você, num gesto de torcida, ainda que à distância. Alguém que tenha pensado em ti, que você crê que tenha pensado em ti, no seguinte sentido, tomara que ele esteja bem, tomara que ela esteja bem. Eu volto à pergunta, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você? Sigo perguntando, ao que e a quem a gente anda consagrando a nossa vida? Há propostas, há causas e pessoas que torcem por nós e nos mobilizam? Ou há sombras feias e velhas que são devoradoras de alma, de potenciais, de energia, de tesão? Devoradoras da possibilidade de uma boa vida e, por que não, de uma boa morte? Eu nasci em Cuiabá, no Mato Grosso. Tem mais alguém de Cuiabá aqui? Eu não sei porque eu ainda faço essa pergunta. Cuiabá fica, sim, perto do Pantanal, perto da Chapada dos Guimarães. É muito quente em Cuiabá. Mas quando eu falo que é muito quente, é outro nível de quentura. Dá para fritar, sim, ovo no asfalto. E aí eu fico pensando na fundação da cidade. Calcula, uma galera foi para lá, por alguma razão. Chegando lá, eles viram a Chapada dos Guimarães, que não tinha esse nome, porque nem o Guimarães tinha chegado ainda. Claro, não tinha chegado ninguém. Então eles olharam aquele lugar lindo lá no alto. Imagina que vibe massa, velho. Várias cachoeiras, temperatura muito mais amena, uma vista maravilhosa. O centro geodésico da América do Sul, embora ninguém soubesse disso ainda, mas já era. Mesmo sem ninguém saber. E aí o pessoal viu lá embaixo um buraco, uma bachada, quente, quente. E aí eles deliberaram, acho que até fizeram TEDx. Evocaram técnicas de design thinking, planejamento estratégico para decidir que iam fazer a cidade no buraco. E o resto você já sabe, né? Eu passei a minha infância toda e boa parte da minha adolescência em Cuiabá. Que tem duas estações do ano. Tem o verão e o inferno. Eu posso falar isso, porque é o meu lugar de fala, vocês não. A minha infância em Cuiabá foi marcada por muitas coisas. Por sorte, eu cresci numa casa com muito amor. Com muito acolhimento, com muito respeito e com muitos limites também. Só que fora de casa e dentro de mim, tinha o lugar da minha jornada pessoal e intransferível, que cabia a mim lidar. E eu tinha medo, eu tinha muito medo de me comunicar, de me manifestar. Eu tinha muito medo do encontro com as pessoas. E eu tinha, em mais quantidade, e ainda tenho, cabelos crespos. Que chamaram tantas vezes de cabelo ruim, pichain, bombril. Não são poucas as pessoas que parecem consagrar as suas vidas a tentativa de apequenar a vida alheia. E me acertaram em alguns momentos, claro. A fase da adolescência foi um pouco mais complicada. Porque a adolescência é uma parada estranha. Você não é mais criança, você também não é adulto, você está tipo num limbo etário. É um limbo que, a adolescência é coisa de gente corajosa, de gente descolada, gente atirada. E eu tinha medo. E eu fui me apequenando, me escondendo cada vez mais. O efeito colateral positivo foi o mergulho na leitura. Eu fiz uns brothers e umas brothers massa. Eu conheci Fernando Pessoa, Dostoiévski, Nietzsche, Saúde. Eu conheci Herman Hesse, Adélia Prado, Virginia Woolf. Gente da pesada, talvez um pouco precoce demais, eu os conheci. Mas me ajudaram a compreender melhor aquilo que eu vivia. Eu cresci em Cuiabá, na escola, assim como a maioria de vocês. E até hoje eu estou buscando tirar a escolarização de dentro de mim. Não a educação, a escolarização. Um método prussiano do século XVIII, que desde então vem cumprindo com louvor a sua ideia de formar para a indústria, para a guerra. E mais recentemente, para o consumo. Eu entrei na faculdade aos 17 anos, em São Paulo. E três coisas embasaram a minha decisão na escolha do curso superior. Três coisas bastante vigorosas, como vocês perceberão. Uma, eu gostei do nome do curso. Comunicação social. Dois, a faculdade tinha um conceito bom no guia do estudante. Nem sei se existe mais esse negócio. E três, a faculdade ficava num bairro que a minha família tinha morado há 30 anos. Então, óbvio que era uma referência direta de bom lugar, 30 anos depois. Um local chamado Marion Village. Para quem não conhece, é a Vila Mariana, em São Paulo. Eu entrei na escola superior de propaganda e marketing, achando que eu ia fazer um curso de comunicação social. Mas é o seguinte, é propaganda e marketing é o nome da parada mesmo. É tipo o seu Antunes. Sabe o seu Antunes? Que ninguém sabe o primeiro nome. Todo mundo só chama ele de seu Antunes. Então, era propaganda e marketing. Comunicação social foi algo que eu não aprendi na faculdade do jeito que eu achei. Que era como é que eu vou descobrir como chegar perto do outro. Como fazer ponte para falar e ouvir. Não foi na faculdade que eu aprendi. Nada contra o curso, nada contra o curso. Até porque parece que ele é bom no que ele se propõe a fazer, que é propaganda e marketing. Eu saí da faculdade com um diploma que eu não lembro como eu consegui. E com uma filha a caminho, que eu lembro. O fato é que eu estava em 1999, tinha acabado de fazer um estágio, tinha acabado de ser efetivado no programa trainee de uma multinacional. Eu ganhava, olha só como eu tinha potencial. Eu ganhava em 1999, sem corrigir, está lá no olerite, o cebolão, que você abre e chora. Eu ganhava dois mil e setecentos reais em 1999. Eu tinha carro da firma, patrão. Carteira assinada. Eu tinha ticket, alimentação, daquele de papel que destacava assim. Esse roteiro da instrumentalização, da escolarização, parecia estar sendo cumprido com muito louvor. Não é verdade? Só que não. Eu sentia uma progressiva perda de ânimo, de tesão pela vida. E eu ia trabalhar cada vez menos a cada dia. Eu descobri ali que o absenteísmo custa muito menos que o presenteísmo. O sujeito que vai, mas não vai. Era o meu caso. Eu me percebi uma fraude. Eu me percebi alguém que estava desrespeitando acordos. Tanto o acordo que eu tinha no meu íntimo, de fazer valer a minha vida, quanto o acordo com aquela empresa. Que boa ou má, não importa tanto. O que importa é que eu tinha feito um acordo e eu não estava cumprindo, fazendo o melhor que eu podia. Eu estava treinando para ser medíocre 14 horas por dia. E certamente quem treina 14 horas para qualquer coisa vai conseguir sucesso. Eu precisava sair daquele local. A minha esperança era a seguinte. Estava todo mundo dizendo que estava certo que o mundo ia acabar no ano 2000. Não sei se vocês lembram disso. Talvez não. Mas o mundo ia acabar. Estava certo. Em 2000, acabava o mundo. Então, em 99, eu estava meio que de boa. Falei, mano, vou mexer. Para quê? Vai acabar mesmo? Então, eu estava contando com o fim do mundo de fora para não ter que lidar com o desajeito do mundo de dentro. Só que deu bosta, velho. Não acabou o mundo de fora. Alguma empreiteira zicou e tal e que não fez a obra acontecer. Não aconteceu. E eu tive que escutar o que Marguerite Orsenar, a pensadora belga, dizia. Que o nosso verdadeiro local de nascimento, nosso verdadeiro momento de nascimento, é quando a gente lança um olhar sincero sobre a gente mesmo. E ali eu tive que entender o sentido da prontidão. Que eu fui conhecer no teatro como o sentido da técnica da prontidão. De estar onde você está. De estar ali. Atento, disponível, poroso, interessado, com vontade de viver a vida que você está levando. Até para sair da tragédia que porventura você esteja passando. Eu precisava estar no local onde eu estava. Então, eu pergunto a você. O quanto você está onde você está? Sem isso, é muito difícil a gente compreender o que se chama auto-percepção. Estar onde eu estava. Eu não estava onde eu estava a maior parte do tempo. Eu não estava. Eu precisava descontrair. Sair do lugar da contração. Do lugar do apequenamento. Desse descolamento da alma e do contexto. Eu estava desanimado. Porque ânima é o latim para alma em português. Eu estava desanimado. Numa rotina progressiva. Que não era intermitente. Porque tem dia que a gente está mais firme. Tem dia que a gente está menos firme. Tem dia que a gente está mais firme. Isso é um gráfico de vida. No monitor de uma UTI, quando você vê isso acontecer, é vida. Se você ver, não é um bom indício. Então, eu precisava descontrair. Eu precisava me lagostear. Eu queria me sentir enfoderado. É um conceito um pouco mais descolado e ousado do empoderamento. É o enfoderamento. Eu queria me sentir foda pela primeira vez na vida. Não mais foda que você. Não isso. Eu queria me sentir foda. E de preferência com PH. Que é mais chique. Chique com Y. Por que eu falei da lagosta? Você calcula uma coisa. Se eu já tinha cagaço na infância, do que iam pensar de mim, você imagina no início da vida adulta, com uma filha, com um punhado de responsabilidades, um punhado ainda maior de expectativas a respeito da minha vida. Eu não estava com um cagaço. Eu estava com uma constrição esficteriana, quase que impossível de ser... Mas eu não podia ficar ali. Sabe onde eu descobri? Um caminho que me ajudou. Não na lagosta. A lagosta foi uma inspiração tardia. Porque a lagosta, esse bicho que algumas pessoas parecem que comem, eu fico pensando, quem viu a lagosta a primeira vez, falou, eu quero colocar isso na minha boca. Deve ter sido muita necessidade. Não é exatamente uma coisa ergonomicamente... Só que a lagosta é um bicho inteligente, que ela ensina algo a todos nós, muito mais inteligente que a gente. Porque quando ela tem que fazer um processo de transição, e eu precisava, para sair daquele apequenamento, de forma minimamente justa, com as pessoas com as quais eu interagia, e que tinha gente que dependia de mim, tinha uma pequena, muito pequenininha na época, que dependia de mim. Eu precisava de um plano de transição. Porque essa coisa de, vou meter o Marlon Brando e sair pela... Tipo, não ia rolar para mim, ia deixar um rastro de miséria. Ia ser bom só para mim. E para mim não funciona protagonismo sem ética. Não rolava isso, infelizmente, rolar menos ainda. A lagosta vai para debaixo das pedras, para soltar a casca velha. E para ganhar a casca nova, para caber um pouco mais dela. Só que ela vai para debaixo da pedra, que é um lugar mais seguro, num plano de transição. Então eu pedi demissão da firma, cara. Eu pedi demissão da multinacional. E peguei uma representação comercial, porque foi o meu plano de transição. Eu queria continuar fazendo um processo marcado por respeito a quem estava perto de mim. Apesar de eu precisar me respeitar cada vez mais. E ganhei um pouco mais de tempo para investigar o que eu queria fazer da vida. Porque o Sócrates, não esse que morreu agora há pouco tempo, o irmão do Raí. Não esse, o outro. Aquele que era filho de Eta, Eta, Eta. A parteira Fenareta. Eu guardei o nome da mulher assim. Que é um nome esquisito. O Sócrates dizia, ou a gente encontra um destino a cumprir, ou algum outro destino qualquer vai arrastar a gente pela vida, pelos cabelos. Olha que forte isso. Esse mesmo cara disse, para a gente aprender a viver, primeiro a gente tem que aprender a morrer. É o desapego, é a capacidade de se transformar, de se lagostear. Eu precisava encontrar causa. Porque sem causa é difícil ter protagonismo. Sem estar apaixonado é difícil sair do lugar comum, sair da rotina. É muito difícil se põe em movimento sem amor por algo. E eu encontrei no universo do palhaço. Se você não gosta de falar de palhaço, fale do clown. Se você não gosta do clown, pode me chamar de o elemento circense promotor da hilaridade. Pode me chamar do que quiser. Mas o fato é que no clown eu descobri uma coisa maravilhosa. Que era a possibilidade de ser um perdedor feliz. Olha que coisa revolucionária que a Ana Voo escreveu. Uma pensadora sobre o universo do palhaço. Perdedor feliz. Sabe por quê? Se tem uma certeza, e isso é uma certeza, não é generalizar. Se tem uma certeza que vamos perder, 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 até a perda final. Fato. Se fato está dado, como eu lido com fato de forma melhor? Vamos perder. Mas como podemos perder mais belamente, com mais dignidade, enchendo menos o saco do mundo? Como eu posso perder e seguir de forma exuberante? Como eu posso consagrar a vida ao congraçamento, que é o compartilhamento de graça? E eu fui com o palhaço para dentro do hospital. E no hospital eu vivenciei coisas incríveis e sigo vivenciando coisas incríveis. Há 17 anos eu frequento hospitais, principalmente na Grande São Paulo, mas já estive em mais de 200 no Brasil inteiro e em outros sete países. Com a Turma do Canto Cidadão, ONG que eu participei da fundação e ainda hoje faço a gestão dos programas socioculturais, nós já visitamos mais de 3 milhões de pessoas em hospitais, escolas e outros locais, na crença da possibilidade do bom encontro pela arte, pela vida. No hospital eu descobri que nós somos pacientes e cuidadores em tempo integral, simultaneamente. E esse é o conceito mais poderoso de ética, é quando eu compreendo que sou paciente, mas também sou cuidador. Esse conceito de ética que vai além das jurisprudências e legalidades envolvidas, mas é muito mais simples, é compartilhar a nossa inteligência para melhorar a convivência. E são tantas as formas de inteligência, mas fundamentalmente buscando respeitar o que uma das mulheres mais fortes da antiguidade, da literatura, chamada Antígona, disse que ela tinha nascido para o amor e para garantir o direito inalienável de qualquer ser, nascer, viver e morrer com dignidade e honra. A isso Antígona consagrou a sua vida e a sua morte. E dentro do hospital eu aprendi que a gente faz isso no cotidiano. É na etiqueta, não essa bobagem de mexer com talher, mas a etiqueta dos bons encontros, a pequena ética daquilo que a gente faz e é o que interessa, porque é onde a vida acontece numa tarde de terça-feira. É ali que a vida acontece para valer, o resto é ilusão. E com o palhaço dentro do hospital eu também entendi que rir não é o melhor remédio. Rir não é o melhor remédio. Rir é um excelente remédio, ou um excelente patrocinador de bons encontros, se for baseado no respeito incondicional ao lugar do outro. Aí a gente sai da egotrip de causar riso no outro e se torna fundador de ponte para visitar e para ser visitado. Com o canto cidadão também, eu descobri que a gente tem que descontrair a nossa identidade, como pessoa e como país. Quero contar duas coisas para vocês que são um pouco antagônicas, mas que precisam ser olhadas com o mesmo interesse. O Google, o ano passado, e eu achei muito massa quando ele fez isso, divulgou uma notícia de que pela primeira vez na história do Brasil, a expressão cabelos cacheados foi mais buscada que cabelos lisos. Nos 12 meses anteriores, a agosto de 2017, 232% de aumento na busca por cabelos cacheados em relação a tempos anteriores. E nos últimos 24 meses, a partir de agora, 309% de buscas a mais por cabelos afro. Um país que está buscando descontração da sua identidade, sair da contração, um país tão miscigenado, isso é um indício. E não é um indício banal, não. É um indício de identidade em descontração. Além disso, a outra pesquisa, feita pela Ipsos, em 38 países, coloca o Brasil em penúltimo lugar. E essa não é uma boa notícia, mas é necessário a gente ainda saber. Suspeitamos. Mas a pesquisa do índice da percepção equivocada, o brasileiro ficou em penúltimo lugar de 38 países, daquele que menos tem noção do que acontece à sua volta. Ou seja, o processo da alienação, de estar alheio à realidade do contexto em que eu vivo. E essa é a necessidade de descontrairmos cada vez mais, de desconstruirmos cada vez mais um cotidiano velho. E aí, seguindo para a nossa reta final de papo, eu queria fazer uma pergunta para você. Para deixar o Immanuel Kant felizão. Levanta a mão, eu não vou enxergar, porque eu não estou nem vendo vocês daqui, mas levanta a mão o tanto que você gosta de ser cuidada, respeitada, reconhecida. Como se fosse um termômetro a sua mão. Quanto mais alto, melhor. Mostra para mim, por favor, deixa eu ver. Quanto você gosta? Mãos muito ao alto. Bacana. Pode descer, bora. A pergunta que fica é, o quanto você, e aí eu peço que repitam o gesto, com a máxima sinceridade que você consegue, o quanto você já cuida, já reconhece, já respeita, frente ao que você acredita ser capaz e necessário. Por favor, mostrem. Se é na mesma altura que você demanda ser cuidado, ser reconhecido. Percebo muita diferença. É esse delta, é essa distância que nós precisamos trabalhar, desconstruindo o nosso cotidiano velho, descontraindo a nossa identidade, para que a gente possa, junto, fazer esse gap diminuir entre aquilo que eu ofereço e aquilo que eu demando. Por que eu falei do Kant? Porque Kant dizia que a nossa maioridade existencial vem quando a gente para de se achar vítima e passa a ser cuidador também. Quando a gente passa a se cuidar e ser cuidado, aí a gente começa a fundar um mundo novo. E aí eu quero também dizer a vocês que o meu pai me contava uma história que eu achava que era mentira, mas que pode ser verdade como uma inspiração, que dois homens trabalhavam numa roça e ele chegou perto depois do cumprimento, que é o cumprimento clássico, a distância se faz. Hã? Chegou perto e a atividade era uma atividade bastante curiosa. O da frente abria buraco. O de trás, em seguida, fechava o mesmo buraco. O da frente abria, o de trás fechava, abria e fechava, abria e fechava. Meu pai, curioso, chegou perto e disse, o que você está fazendo, meu caro? O primeiro teria dito, o serviço meu aqui hoje abriu os buracos. E você, de trás, meia, disse, e ele ia fechar o buraco? Mas não está faltando nada entre uma coisa e outra? Olha, doutor, a culpa não é nossa, nós não gostamos de falar da vida dos outros. A culpa não é nossa que os homens que põem a sermente não vieram. Nós estávamos fazendo a nossa parte. Eu não quero passar a minha vida abrindo e fechando o buraco, abrindo e fechando o buraco, até que alguém abra e feche o meu buraco. Eu quero tentar continuar a seguir pela vida, inseminando o mundo com as ideias que eu acredito. E seria muito bom que a gente fizesse isso cada vez mais juntos, que a gente inseminasse ideias na terça-feira à tarde, que é onde a vida acontece para valer. Que a gente inseminasse ideias que creiam, que creiam que dentro de semente, guardem essa, dentro de semente mora árvore, dentro de semente mora árvore. Se a gente entende isso e acredita nisso, o que vão pensar de mim, e o que vão pensar de mim, importam muito menos, porque a gente sai da reclamação, a gente sai do medo do que vão pensar de nós, e vamos em busca da realização do mundo o que queremos e acreditamos. O quanto a gente acredita que dentro de semente mora árvore, mesmo que a gente não veja, e não importa, porque é na semeadura que se dá o encanto, na terça-feira à tarde. E eu me despeço de vocês com uma torcida muito genuína, para que a gente possa caminhar pela vida, tendo essa capacidade tão digna e singela, de andar de cabeça erguida, de espinha ereta, de sorriso largo, de coração tranquilo, lamentando menos, esperando menos, e amando mais. Porque assim, talvez, a gente consiga desconstruir o cotidiano tão velho, descontrair a nossa identidade, e construir um mundo novo. E sempre que quiser, de cabelo solto. Muito obrigado. Muito obrigado.